Império do som, volume, essa mentira é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Vindo pra careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe tirando onda Vamo lá no shopping, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Vindo pra careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Acesse o canal do Império do Som no Youtube E no sua música ponto com E conta o melhor do reggae Império do Som Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minhas brana Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dor de cabana Ela quer ir pra minha cama Ela tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver tua bunda balança Se tu tá caro e tá vindo aqui pra porra Sucesso em qualquer lugar